O carnaval está chegando e nessa época os estoques de sangue dos hemocentros baixam. A doação dura apenas 40 minutos e pode salvar até 3 vidas. Procure o hemocentro ou hospitais da sua cidade e faça sua doação. O Coral Encantos, da Eletronorte, apoia essa campanha. Ouça o que eles prepararam. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais, faz a vida prolongar. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, não vale se arriscar, prevenção não quer demais. Oh vida é maravilhosa, 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 prevenção não quer demais. Vá ao Emancentro e faça uma doação Ajude a quem precisa, isso não é brincadeira Não queremos é que falte sangue bom na geladeira Se você é sangue bom, abra o seu coração Vá ao Emancentro e faça uma doação Ajude a quem precisa, isso não é brincadeira Não queremos é que falte sangue bom na geladeira Vem que o carnaval com emoção, mas não esqueça da prevenção Vem que o carnaval com emoção, mas não esqueça da prevenção Mas não esqueça da prevenção Mas não esqueça da prevenção É isso aí pessoal, esse foi o Coral Encantos aqui da Eletronorte Lembrando que pra você que é sangue bom, é hora de abrir seu coração Para saber como é que é que é o Coral Encantos aqui da Eletronorte